Olá a vocês que acessam a BocNewsTV. Dessa vez as dicas são filmes que trazem interpretações do conto bíblico de Moisés. Um dos filmes mais icônicos que narra a história de Moisés e da libertação dos hebreus é Os Dez Mandamentos, de 1956. A animação O Príncipe do Egito é outro longa famoso que retrata a história de Moisés. O filme chama atenção pela sua qualidade gráfica por datar dos anos 80. O filme conta com Christian Bale no papel principal. A gente encerra o vídeo com a estreia da semana, o filme nacional Os Dez Mandamentos. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme! A gente não tem que ver se 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 não